Então, uma criança que tem uma alteração com relação a ser proibida de falar, porque ela vem do histórico familiar de segredos que são proibidos de serem ditos. Então, uma mãe que teve um aborto e é proibida de expressar isso, um pai que viveu um filho fora do casamento, que ele não pode falar sobre esse filho pra que ninguém saiba que ele exista, eu estou num conflito motor com relação a expressar aquilo que eu vivi. E isso pode gerar, então, um bloqueio com relação a esse músculo específico, a inervação motora da fala. Então, me impeço de falar, mas nem sempre é esse pai ou essa mãe que vão viver a alteração do sintoma. Mas talvez o filho que venha a nascer posteriormente, ele pode trazer, então, esse estado conflitivo e ter um bloqueio com relação à fala.